Olá meu povo, tudo beleza? Tudo tranquilo rapaziada? Eu ainda continuo com a mão mobilizada, sem poder pedalar, sem fazer aqueles vídeos de pedal que eu costumo fazer Hoje o que eu vim contar para vocês? Contar aquela historinha da Caloi 10, como começou a Caloi 10, como eu comprei até chegar ao que ela é hoje Então, vamos lá, um dia eu estava procurando uma bicicleta para comprar lá no site de vendas e compras Procurando para comprar lá uma bicicleta, não achava nenhuma que me interessava, eu queria comprar mesmo, era uma Caloi 10 E a Caloi 10 é antiga, é uma bicicleta que tem um preço, você acha de vários preços a bicicleta, né? Você tem 600 reais, 700, 800, 1000, 2000, aquela coisa toda, né? E eu não tinha essa grana para comprar E aí nesse momento que eu estava procurando, um colega meu me ligou, na hora, e aí conversando com ele, eu falei para ele que estava pedindo comprar uma bicicleta, né? Eu queria uma bicicleta antiga e tal, que eu pudesse comprar, né? E ele falou para mim, vem aqui na minha casa, que eu tenho uma bicicleta aqui, jogada aqui, e aí você me paga a bicicleta conforme você viu que ela vale, né? Aí tranquilo, aí peguei o carro, era umas 10 e meia da noite, fui na casa dele buscar o lugar lá, o rapaz morava num lugar bem perigoso, né? Mas mesmo assim, a ansiedade tomou conta da situação e eu fui lá ver a bicicleta E era noite, né? Umas 10 e pouca da noite por aí, aí chegando na casa, aí fui ver a bicicleta Quando eu olhei a bicicleta lá, na hora assim que eu vi, falou, tá bom, né? Uma arrumadinha aqui, outra ali, vai ficar legal a bicicleta Aí peguei a bicicleta, desmontei toda, né? Arranquei as rodas, tudo, põe dentro do carro e me trouxe para casa No dia nem olhei o mundo, deixei para olhar no outro dia de manhã Quando eu fui ver a bicicleta, vi que a situação da bicicleta não era muito boa A bicicleta estava muito legal, muito ferrujado os raios, o guidão, o banco seriense estourado Tinha muita coisa para fazer, mas era o que eu tinha, né? Paguei na bicicleta, essa clareza que eu tenho há 3 anos, isso foi há 3 anos atrás Paguei R$150,00, para ser mais sincero, paguei R$150,00 da bicicleta, mas sabia que ia gastar muito mais, né? Para poder deixar lá o que ela é hoje, né? Mas aí tudo bem, aí troquei pneu, que não prestava, troquei câmara, as rodas eu permaneci, os raios também Deu aquela limparia nas rodas, tal, nos raios, e arrumei os freios, né? Troquei as pastilhas de freio, tudo, né? Troquei os cabos de aço de freio, de regulei o câmbio, mas o câmbio também não é um câmbio muito bom Tá tudo feio Aí, nessa, nessa coisinha de querer andar de bicicleta, né? Ansiedade Tô fazendo tudo aos poucos A pintura dela estava horrível, ela era branca, com a parte azul Estava horrível a bicicleta, né? Pneu podre, câmara podre, porque estava jogada no tempo Aí eu tive que comprar pneu Comprei câmara E aí, dei uma arrumadinha aqui e ali, desmontei ela toda E desmontei cubo, desmontei cubo dianteiro e traseiro Lá ver a catraca com óleo, sabe? Desengraxante, aquela coisa toda Aí comecei a fazer uns pedaulzinhos com ela Básico, um pedaul de 5 quilômetros, né? E aí, começou a quebrar as coisas, né? Primeiro que ela quebrou Foi o... O cubo As esferas do cubo já eram muito velhas, muito antigas Aí, não aguentou as esferas Aí, quebrou, me deixou na mão Vim pra casa andando, com a bicicleta, né? E aí, deu... Isso daí que eu arrum... Que quebrou Aí foi onde eu... Corri atrás pra arrumar e achar peça, né? Como que a bicicleta não era muito nova, né? Então, quem tem calor e 10 Eu pretendi ter calor e 10 Sabe que é assim mesmo Você vai correr das peças E sempre tem um pouquinho de dificuldade em achar Foi o que aconteceu Aí, nisso aí que eu fiz Eu já tirei os cubos Os cubos velhos E coloquei cubo roletado Nas trocas dos cubos Já aproveitei e já fiz a troca dos raios Que também estava ruim E fui pedalando Aí, com o tempo, eu percebi que a roda Que estava nela, o aro Estava começando a abrir Na emenda, né? Que era uma roda em alumínio Estava começando a abrir Que é uma coisa muito velha Ficava muito tempo abandonada Então começou a abrir Aí eu tive que trocar as rodas Troquei os aro Troquei os aro Ou usados aéreos E por aí Foi Aí você vai pedalando, né? Estava bom ir pedalando Até um dia que Eu estava pedalando Aí eu vim embora de novo Com a bicicleta quebrada Estourou O movimento central Os rolamentos também Lá as esferas O rolamento central Estourou Aí Vim eu empurrando a bicicleta Até em casa Aí troquei Troquei As esferas Do rolamento Troquei as esferas Do movimento central Com a quinta esfera nova Tudo bonitinho E continuei pedalando Passando um tempinho Não muito pouco tempo Voltei para casa de novo Com a bicicleta Empurrando a bicicleta Quebrou O eixo Do movimento central E aí Foi onde eu tirei O movimento central E coloquei O movimento central Roletado E continuei pedalando E não parava de quebrar Bicicleta Cada final de semana Que eu ia pedalar Era uma coisa que acontecia Depois quebrou o pé de vela Depois quebrou o pé de vela Aí foi tipo Problema na caixa de direção Então são coisas que eu fui Modificando Onde você vai trocando as peças Aí fui modificando a bicicleta Aí pintei ela Tirei o branco dela Coloquei um azul Aí fui transformando ela Em híbrido Aí fui transformando ela em híbrido Então tirei o guidão cúbico Que é um guidão de mountain bike Coloquei mesa Desculpa Eu estou um pouco Meio gripado Ainda Faz duas semanas Que eu estou gripado E aí eu fui mudando a bicicleta Fui transformando ela Do modelo original Para o modelo híbrido Que era a novidade Então comecei a montar ela híbrida Aí coloquei trocador de marcha Aptify Aquele sistema integrado Que faz a troca E tudo ali na freia E troca tudo ali na frente Montei ela híbrida Teve muitas opiniões A favor Muita gente gostou Como Muita gente também Torceu o nariz E é sempre assim Quando você faz alguma coisa Muita gente acha legal E outras não acham Mas isso é normal Isso faz parte Aí do processo Mas eu nem esquento muita cabeça Eu faço as coisas para mim Não para agradar a ninguém Aí continuei As transformações Na Na calóide É isso Aí troquei movimento central Pintei Troquei os copos Escovo roletado Depois fiz nova pintura Nela Porque eu vi os problemas De câmbio Não acertava câmbio Tudo o câmbio que eu colocava Nela Quebrava Dava Dava problema Não tinha as trocas Não tinha as trocas Da legal Que era para ter Aí troquei os câmbio Duas vezes Troquei campo dianteiro Até quando eu acertei Tudo Estava bem acertadinha E aí foi onde eu ganhei O guidão curvo Mas o guidão curvo Nesse guidão curvo Já estava montado O guidão curvo E uma mesa da calóide E os STI Sora Eu ganhei para colocar nela Aí onde foi Resolvi Trazer de novo Dela Aquela pegada De De speed Né Que a calóide Há muitos anos atrás Ela era uma speed Né Ainda é até hoje Uma speed Uma bicicleta de velocidade Né Por isso que ela tem Esse espelho fino Tudo Essas coisinhas Que ela tem Uma bicicleta de É um ícone Né A calóideus É um ícone Que Que incentiva muita gente Né A ter uma speed Quem gosta de speed Começa Ou começou Pela calóideus Já teve Uma calóideus Entendeu Ou já viu Alguma coisa E calóideus Então a pessoa Sempre Vai por isso Daí E aí Foi o que eu fiz Então Agora ela tá Né Agora tá Com essa cor Que eu coloquei Um azul metálico Né esse é o metálico do McAlloy de 1993 que é essa cor aí e ela é depois quebrou o garfo né eu tive um problema com o garfo também agora eu coloquei o garfo novo ganhei um garfo também meu amigo meu da Yankee Bikes né aí ganhei um garfo novo troquei e fiz as trocas do garfo agora recentemente aí coloquei um cubo roletado agora Shimano né com blocagem que fica mais fácil passar para fazer as trocas de câmara e pneu quando furar troquei os pneus para os pneus 1.0 que é um pneu bem mais fino né troquei corrente Shimano coloquei coroa dupla de 53x38 coloquei um coloquei cassete porque ela era catraca aí eu pus cassete nela de 11x28 né para ficar mais fácil caso caso dá algum problema é cassete bem mais fácil trocar eu posso colocar o cassete que eu quiser é com menos dente mais dente um é mais cog menos cog agora ela é de 8 velocidades né é só um cassete de 8 velocidade né mas com duas são 16 velocidades né isso que ficou muito boa para pedalar aí agora recentemente eu troquei também o a mesa que tinha uma mesa da Calloy aí original coloquei também uma mesa nela isso é uma bike assim meia meia retro com uma pegada mais esportiva é uma coisa mais legal muita gente gosta e também não gosta eu falei você nunca consegue agradar mas eu faço as coisas para mim eu faço para agradar ninguém posso porque eu acho legal são curiosidades nessa coisa todo mundo gosta de fazer mexer então só pegou uma coisinha dali que eu montei faz lá na dele entendeu é outra coisa aqui passa para outra pessoa rapaz fez assim então ficou legal é isso daí então essa é a bike que eu tenho faz três anos eu tenho ela é recentemente agora eu comprei uma outra né mas 20 10 e é toda em alumínio né grupo claro né fica mais fácil é mais leve tudo né tem uma mtb também a 29 e então essas coisas tão a o que deu origem ao canal de irão bairro foi essa calo ideia então não tem como se desfazer da calo ideia da meu filho eu já me oferecer o dinheiro nela assim sabe um dinheiro legal que dá para eu comprar uma até uma 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 outra bicicleta num preço bom mas não tive oportunidade de vender faltou coragem para vender então é aquela coisa eu gosto muita bicicleta né é agora o ano um pouco menos né do que andava antes onde eu andava bem mais com ela eu ando bem menos e mais o que eu ando é legal porque você faz aquele pedalzinho com ela tranquilo né e você não precisa espancar muita bicicleta e vai lá para longe eu rodo pouco rodo com ela e aqui cerca de 25 a 30 quilômetros tá bom para caramba que a bike é eu tenho eu tenho ela para isso para fazer um treino mesmo que eu gosto de fazer um sábado né tem um básico de duas horas uma hora e meia 30 a 45 km tá bom para caramba tem a outra espécie de 10 a bike bem mais leve bem bem mais acessível a estrada coisas que eu gosto de fazer então tá aí é isso aí eu fico e agradeço sempre o pessoal que me ajuda aí na nos like né pessoal os inscritos do canal só que se inscreve e escutar comigo já um bom tempo o pessoal que eu sigo nos outros canais que eu sigo de ciclismo é são outros usuários né pessoal sabe que sempre eu comento de novo falando de todo mundo que eu esqueço de um pô tem que falar do outro e aí fica meio estranho é eu falo de um de dois hoje pode falar mais de amanhã porque eu nunca lembro de todo mundo que são as pessoas que me seguem são pessoas que eu sigo eles também aí no youtube pessoal gente boa os canais aí que dão muita atenção e se quer estar e amor também o rapaz lá que você sabe que eu sempre faço manutenção então falo dele aí só que me ajuda muito que colabora comigo onde que eu levo a bicicleta lá com contém confiança nele o que ele fala para mim eu aceito eu tenho um pouco de confiança muita coisa confiança é o teu pouso confiança não eu tenho muita confiança nele muitas coisas que ele fala eu acato eu aceito porque o rapaz manja muito mas é muito atencioso nas coisas tem o maior carinho com os clientes, com os busquedores clientes e Yankee Bikes também outra bicicletaria que ele tá sempre envolvido em MTB conhece muito de MTB também só que ajuda aí também foi quem me deu o garfo né na minha calóidez pessoal que pedala comigo aí do Ciclo Elite povo do grupo Ciclo Elite tá com a gente aí também que me ajuda aí e toma aí e logo mais estarei já no pedal como aí fazendo aquele vídeo o pedal assim que a mão ficar boa vocês podem ver daqui a pouco tá bom mas eu acho que mais uma semana aí já tá legal e vou faltar fazer os vídeos aí pessoal aí ajuda a gente aí aquele abraço a todo mundo muito obrigado aí até o próximo pedal fui e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.